Você tá atacando meu braço Sai de perto um do outro Oh, 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 para de atacar, para de brigar Não, gente, oh, para Gente, para de atacar, para de atacar Parou, parou, para de atacar Ai, ele batou meu E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, hoje estamos aqui num vídeo muito especial Para de focar na minha cara, por favor Ô, câmera, muito obrigado Enfim, galera, hoje estamos aqui num vídeo muito especial Porque a gente vai falar sobre o patch update Sucs, vai vir um patch update? Não Não, não que eu saiba Mas um dia eu acho que vai vir, tá? Eu vou ser bem sincero, eu acho que um dia Pode ser que venha um patch update Para o Minecraft, então por isso que eu já estou Aqui gravando um vídeo para falar Sobre esse patch update, para ver se O que vocês acham, o que vocês acham que Seria legal ser adicionado, então comenta Aqui nos comentários agora, nesse exato momento Comente o que você acha que seria Ideal ou legal ser adicionado Num patch update, estou dizendo o que seria um patch update Bom, todo mundo sabe Claro que a gente tem aqui, barra sumon Bom, temos aqui os lobinhos dentro do Minecraft E temos os cats dentro do Minecraft também Que são os nossos pets A gente tem os pets também que a gente pode ter Se eu não me engano, são os gatos, cachorrinho Qual é o próximo, velho? Temos lá também o... Papagai Eu acho que são só isso Eu não sei, deve ter mais pets que a gente possa ter Comenta aqui nos comentários quais são os outros pets que a gente possa ter Dentro do Minecraft, porque eu esqueci completamente Mas esses dois aqui são os mais comuns Dentro do jogo, onde que a gente pode ter E, enfim, o cachorro também A gente já manja demais, né? Todo mundo sabe do cachorro Então por isso que eu trouxe esse patch update para vocês Na verdade é um mod que simula, digamos assim Um patch update que vai adicionar novos cachorros Adiciona novos gatos E adiciona até mesmo hamster Então antes de começar o vídeo Cara, se você puder deixar um like no vídeo Vou ficar muito feliz Também se inscreve porque eu posto 3 vídeos todos os dias 14, 15, 16, 15, 18, 15, meu brother E também eu tenho meu segundo canal chamado Estou aqui jogando Aqui na descrição do vídeo Meu brother do céu Vai lá se inscrever que eu tenho certeza que tu vai curtir Que quando a gente chegar a 500 mil inscritos lá Eu vou sortear 500 reais de gift card, velho 500 reais de gift card Isso daqui, ó, velho Isso daqui é 500 reais de gift card Lá no meu Instagram, tá? Que é stuxunderline77 Bora pro vídeo, galerinha de pião Gente, todo mundo já sabe que o Minecraft está indo para a versão 1.17, né, velho Que vai ser a versão aí que vai sair na Minecon Tá? Vai sair na Minecon Todo Minecon não No Minecraft Live Todo mundo já está sabendo Meu brother Estou logo para que venha essa live logo Para que eles apresentem logo esse novo update dentro do Minecraft Que é o Cisma ainda que vai ser o QV Update, tá? Se não for o QV Update, eu vou ficar Vou ficar triste Vou ficar Nossa, eu vou ficar muito triste Não, não Eu vou ficar triste, velho Mas, enquanto isso A gente vai pensar no Pet Update Que seria também um Pet Um Pet Update Um Pet Deixa Um update muito bom pro Minecraft, galera Então, por isso que eu trouxe esse mod aqui, galera Que adiciona outros doguinhos dentro do jogo Que são raças Literalmente raças De dog Por exemplo, temos o Beagle Olha que fofinho Oh, olha pra mim Oh, olha pra mim, velho Olha pra mim, boy O Beagle Ah, fofinho Na verdade, não tá parecendo tanto um Beagle esse aqui, né, velho Um Beagle? Eu falei um Beagle? Oh, não tá parecendo tanto um Beagle assim Mas é fofinho, velho É fofinho Cai fora daqui Depois temos aqui o Pug Oh Que fofinho Pug, velho O Rabinho pra cima Deixa eu ver esse Lully Tô brincando Olha que fofinho, velho Ah, o Pug é muito fofinho Cai fora daqui Tadinha Eles fazem até barulhinho Depois tem o Bernese Que eu... Ah, é o Bernardo Bernardo? Bernardo? Bernardo é o nome dele? É, né? É Bernardo o nome dele aqui no Brasil, né, velho Olha que bonito E um cachorrão mó grandão Que cachorrão, cachorrão grandão Sai daí, meu brother Bom, depois temos o nosso próximo senhor Bernardo Ah, esse daqui é o Bernadão grandão Bernadão grandão Esse daqui é o cachorrão grandão Nossa, eu queria ter tanto esse cachorro Só que ele baba muito, velho E aí ficam umas babas pela casa Aí ele vem e fica... Fica umas babas na tua cara Bem complicado Mas é bonitinho Bem fofinho, assim, meu cachorrinho, né? Cai fora daqui agora também Ah, mano Depois temos o Border Collie Uuuuh, uau Cara, esse cachorro é lindo, velho Olha que cachorro bonito Ficou bonito aqui, hein? Nossa, que da hora Ah, ô, por favor, Minecraft O Minecraft realmente deveria dar uma copiada Nesses mods aqui, tá, gente? É sério Porque assim, ó É muito bem feito É muito bem feito Essas paradas Os caras realmente... Uma salva de palmas E também cai fora daqui Depois temos o Fox Terrier Uuuuh Ele tem a pelagem ali embaixo Olha que fofinho, cara Que fofinho Não, ficou muito bonitinho Peraí, será que eles têm outras formas também? Outros pelos? Não, não Não tem Mas eles têm filhotinho? Tem tamanho e filhotinho? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não tem tamanho e filhotinho Bom, deixa eu ver agora o próximo Que é o Chihuahua Não, 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 não Não, que é o Chihuahua Não, quer adicionar o Chihuahua Deixa eu ver o tamanho dele Que fofinho, velho Oh Deixa eu tirar isso aqui Cara, que fofinho, cara Eu gostei demais Será que tem um pincher? Nossa, seria muito legal Se tivesse um pincher Deixa eu ver esse Chihuahua novamente Cara, deveria ter um pincher Cai fora daqui, Chihuahua Deixa eu ver o Yorkshire Oh, que fofinho Ah, eu não me lembro muito Como é que é um Yorkshire Esses cachorrinhos são bem Bem sensível, né, velho Esses Yorkshire Eu tô ligado que eles são bem pequenininhos Assim, bem sensíveisinho E eles não podem nem cair De uma altura Mais aqueles Podem cair sim Deixa eu ver aqui Berder Collie Oh E aqueles cachorrinhos Que parecem uma vovó Ah, que fofinho Muito fofinho Ele tem sobrancelha Não acredito que esse cachorro Tem sobrancelha Você tem sobrancelha, meu querido Tá tudo bom? Tá tudo bem contigo? Tu tá parecendo meio triste, velho Você quer dar um pulo? Dá um pulo então, meu braço Depois temos aqui O Golden Terrier E o Bull Terrier Deixa eu ver então O primeiro que é o Golden Deixa eu ver Oh, que lindo Deixa eu ver o rabinho dele Oh, que bonitinho Cara, esse mod aqui é muito bom, velho Pet update seria um bom update Cara, imagina a gente ter um monte de cachorro Nossa Cara, imagina Olha que bonitinho, velho Imagina Nossa, ele é muito legal, né? O que que tu acha? Não sei Então cai fora daqui Deixa eu ver aqui o Bonterrier Deixa eu ver Ah, é aquele com focinho estranho Tadio, cara Nossa, eu tenho uma dozinha do focinho dele, mano Eles parecem ser tão feinhos Mas eles são tão bonitinhos ao mesmo tempo É isso Quem que tá latindo assim? Tô vendo os barons de cachorro Olha que fofinho Eu adorei ele Ah, muito fofinho Cai fora daqui também Deixa eu ver o próximo Ah, tem uns itens Trainer Dog Colar Colar pra gato Modern ball Modern ball with food Pup Ah, mentira Que eles dão umas cagadas Não Que Nojo O que é isso aqui? O que é isso aqui? Será que eu treino alguém com isso aqui? Ah, não E eu posso colocar um colar? Ah, eu acho que eu tenho que ter Ter amizade com esses brothers aqui, né? Antes Deixa eu ver Será que é com isso aqui? Não Não é com o moço Será? Ei, os bichinhos Ah, os caras Ai, eu quero comidinha Dog snack Ah, mano Mentira Que eles querem essas paradinhas aqui Ah, para, velho Para, mano Deixa eu ver Vem aqui Cadê? Cadê? Eu quero isso aqui Vem cá Ai, ele vira meu Attack Ele tá como ataque Oh, 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 oh Para de atacar Para, mano Você tá atacando Você tá atacando meu braço Sai de perto um do outro Oh, oh, oh Para de atacar Para de brincar Não Gente Oh, para Gente, para de atacar Para de atacar Parou, parou Para de atacar Ai, ele batou meu What? Para de atacar Todo mundo Não, para de atacar o Pug Não ataca Não ataca o Pug Por favor Cadê o colar nele, mano Para, velho Eu fiz ele sentar Para, mano Que bicho chato Come ali Come Não, para de matar Oh, mas esse brother Tá matando todo mundo Já tá me irritando Esse brother aqui, velho Nossa, mano O maluco vai ficar matando Todos Morreu Mas tá tranquilo, né, velho Bom, também temos aqui Como sumonar gatinhos Olha Temos um gaiô Tem várias cores Ai, que fofinho Ai, tem outro gatinho Ah, é um gato japonês Pequenininho, será? Ai, que fofinho, velho Ah, olha Temos um monte de coisa Temos um arranhador Temos uma casinha Para os cachorros Ou para o gato Temos um negócio de areia Temos um arranhador Temos, sei lá Uma cama de gato Um negócio para passarinho Empty bowl, water E tem com comida Nossa, mano Que da hora Temos um hamster Deixa eu ver o hamster Ah, que fofinho Que pequenininho Que pequenininho Meu Deus do céu, mano Que pequenininho, velho Que pequenininho Olha só que coisa Uma fofinha, velho Ah, muito fofinho Cara, eu não sei se eu gostaria Que tivesse hamster Dentro do Minecraft O hamster eu acho que já é bem estranho Mas seria interessante, né? Bom, eu vou deixar o vídeo para aqui Muito obrigado Tô com você agora Beijão Tchau, tchau E valeu Tchau, tchau Tchau